Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia mega hiper importante aqui do Mengão pra vocês, tá? Então fica aí até o final do vídeo já pra saber todos os detalhes, porque é isso mesmo, Di Maria chegando pra assinar com o Flamengo. Fica até o final do vídeo que vocês vão entender todos os detalhes sobre essa notícia, porque sim, segundo a imprensa esportiva, o Flamengo fechou aí a contratação do argentino, campeão do mundo com a Argentina em 2022, para este ano agora de 2024, tá bom? Então fiquem ligados até o final do vídeo, antes disso, deixa aquele like aí, tá bom, nação? Deixa o like, o like de vocês é extremamente importante, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, tá? Pra todo dia tá aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do Flamengo. Beleza? Dito isso, bora pro que interessa, porque é isso mesmo, tá? Segundo, então, informações aí da imprensa esportiva, a nação, o Flamengo chegou a um acordo com o Di Maria e também já chegou a um acordo com a equipe do Benfica, tá bom? Para fechar e finalizar o negócio por Ângel Di Maria, que segundo informações já tem uma previsão de chegada aí no Rio de Janeiro pra estar assinando seu contrato com a equipe do Flamengo, tá bom? Então fiquem ligados, pessoal, até o finalzinho do vídeo pra saber todos os detalhes sobre essa informação, tá bom? Então, primeiramente, o Flamengo conseguiu aí fechar com o Di Maria, tá? Fechou ali um acordo verbal com o jogador. Segundo informações, esse acordo já foi fechado há alguns dias, só não tinha sido noticiado ainda, tá? O Flamengo já chegou a um acordo, então, com o Di Maria e agora, segundo a imprensa esportiva, finalizou um acordo também com a equipe do Benfica, tá? Não foi revelado o valor, mas a imprensa esportiva divulga que o negócio está selado, que o negócio está fechado. Se eu descobrir o valor, trago no próximo vídeo pra vocês. E a imprensa esportiva, nação, já divulga que o jogador é aguardado esta semana ainda no Rio de Janeiro pra estar finalizando o negócio, pra estar assinando o contrato aí com a equipe do Mengão. Então, essa semana ainda, Di Maria, será apresentado no Flamengo, beleza? Beleza?